E um incêndio de grandes proporções foi registrado na maior ocupação do Paraná, a ocupação do Bubas, que fica em Foz do Iguaçu. Vinícius Machado, volta aqui para a nossa tela. Vinícius, quantas casas foram atingidas? Bem, Dani, de acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco casas foram atingidas. Entretanto, duas delas, as chamas estavam começando a se espalhar pelo telhado. E o Corpo de Bombeiros conseguiu agir rapidamente para evitar que o fogo se espalhasse por essas duas casas. Mas outras três casas acabaram completamente consumidas pelo fogo. A aspirante Renata Zanetti, do Corpo de Bombeiros, mandou um vídeo para a nossa produção explicando como é que foi o trabalho para combater essas chamas. Confere aí. Tivemos uma ação de combate a incêndio ali de aproximadamente duas horas e meia. Passamos meia hora somente combatendo e mais duas horas fazendo o resfriamento daquele local. Nós atendemos ali uma vítima, um senhor de 74 anos, que ao tentar resgatar os pertences dele, acabou queimando as mãos. Então, atendemos ele com a nossa ambulância e encaminhamos a unidade de saúde. Foram utilizados 12 mil litros de água para realizar esse combate. E parece que a causa principal foi um curto-circuito. Bom, esse senhor, esse idoso de 74 anos, que teve as mãos queimadas, foi levado para o Hospital Municipal Padre Germano Lau, que ele ainda segue internado. E assim que receber alta, ele vai ser encaminhado para a assistência social do município, que já disponibilizou um espaço em um dos centros POP, para que ele possa ficar sem ser desabrigado. Da mesma maneira, também, a assistência social de Foras do Iguaçu informou que mandou equipes até a ocupação do Buba, para poder conversar com as famílias atingidas. E essas famílias negaram o encaminhamento para o serviço de assistência social e começaram a morar na casa de parentes. E agora, de acordo com o Corpo de Bombeiros, como a própria tenente Zanetti informou, a principal suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado esse incêndio. A ocupação do Buba é a maior ocupação urbana do estado do Paraná. Atualmente, lá vivem aproximadamente 7 mil pessoas e centenas de famílias dividem esse espaço. A ocupação, de acordo com o Tribunal de Justiça do Paraná, já se transformou numa afetação. Ou seja, já existe determinação para que o município de Foras do Iguaçu faça a adequação urbana. Ou seja, urbanize a área e ajude os moradores a fazer o processo, inclusive, de aquisição dos terrenos e também das casas. Mas, para isso, é fundamental que o município faça uma indenização estimada em 60 milhões de reais à família do proprietário original da terra. Especialistas em engenharia afirmam que áreas de ocupação são regiões com grandes riscos de incêndio. Primeiro porque muitas dessas casas são construídas bastante próximas umas das outras. As casas também são feitas com materiais mais sensíveis ao fogo. Muitas dessas casas são quase inteiramente construídas com madeira. E também instalações precárias ou até mesmo mal feitas de energia elétrica causam riscos ainda maiores. Dani? A gente fala, né, Vinícius, ainda que foram apenas cinco casas, né? Porque, como você disse, é a maior ocupação urbana do Paraná. Então, são várias casas e o risco ali que essas chamas se propagassem era grande, né, Vinícius? Obrigada pela sua participação aqui com a gente e bom trabalho.